O senhor tá bem? O senhor tá bem, senhor? Não, não, senhor. Calma, a gente vai conseguir tirar o senhor daí. Se ficar nervosa, pior. Cadê? Cadê o nosso? Alguém ligou? Não ligou. Quem quer, tu me chamou, senhor. Me chamou pra mim, Bel? Bel, bota aquele carro de mano pra cá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bota aqui, bora, bora. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Travado, travado, quer travar. Passa isso. Passa o carro, para aí. Passa isso. Segura aí, não olha pra nada, não. O senhor quer, quer, deu aí. Aí, aí, puxa assim, não travar nada. Tira ela aí, ó. Esse carro vazando. Não conseguiu trair ela, não? Foi? Ainda não? Não conseguiu. Você deu a chave? Dei. Ela quer sair, mas não tem como. Travou também a porta de lá? Ela não consegue passar por cá, não? Ela tá presa alguma coisa? A senhora não consegue passar por aqui, não? Ei, meu cara. Por aqui, ó. Ela sai, ó. Ela sai, ó. Ela sai, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí. 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 Aí.